Oi pessoal, tudo bom? Aqui é Cláudia do canal, perfume nosso de cada dia. E vamos agora fazer a nossa terapia diária, a minha terapia diária, com certeza, o nosso momento de conversar, de interagir. Temos aqui hoje a filha me ajudando, ela escolheu um vídeo, vocês sabem como que já funciona, né, já sabem como que é, e eu vou fazer aqueles comentários que o YouTube me trouxe como os mais atuais. Nesse vídeo eu vou usar o meu queridíssimo Alegria Brasileira, da Avon. Ai, que delícia, gente. Já estou usando, né, só vou dar uma reforçadinha aqui no pulso. Ai, gente, como eu gosto desse perfume. Ai, ele é muito alegre, ele é muito alegre, muito gostoso, muito festivo, que delícia, que delícia. Ai, gente, olha, muito bom. Segundo frasco, não, o primeiro que eu tive era um pequenininho, né, esse aqui foi a Fabiana Abru que me mandou, né, uma linda, maravilhosa. E agora nós temos a nossa revendedora, né, a Maria Elizabeth, que quem quiser comprar alguma coisa da Avon e quiser alguma coisa rápida, uma coisa diferenciada, fala com ela, os lados dela estão aqui embaixo, né, na lojinha Tempo, falem com ela que vocês vão conseguir tudo bem rapidinho. Bom, vamos lá, gente. Tudo que tem aqui no canal a respeito de parceria, tudo que vocês tiverem pra abusar do canal, tá tudo aqui embaixo, abusem à vontade. Vamos lá, filha, que vídeo você escolheu? É a chegadinha da abaca. Ah, a chegadinha da abaca, a Josinha me mandou um contratipo do Angel e um contratipo do... Na hora eu fiquei assim porque eu espirrei primeiro do Angel e aí tomou conta do outro lá mais suavezinho, né, que aí dizem fazer às vezes do Infusioniris da Prada. Será que faz, gente? Vamos ver, né? Cátia Oliveira. Olá, Claudinho, tudo bem? Eu tenho alguns aqui. Comprei um kit que vinha uns seis, eu acho. Nem lembro, mas não deu pra mim. Eles me dão muita dor de cabeça. Acho que só consegui usar o Atena. Não achei parecido com o Olimpia, mas não me deu dor de cabeça. Tem uma boa fixação e um cheirinho doce bem agradável. Dessa casa conheci o Angelina, tem o Pânico do Andy original e desse também, o contratipo do Cico, com uma demosele, Eternity, e se não me falha a memória, o contratipo do Good Girl. Mas não voltaria a comprar, pois achei muito sintéticos e me deram muita enxaqueca. Nossa, que coisa! São experiências, né, gente? Muita gente, quando a primeira vez que entrou essa história de amaca, né? Quem acompanha o canal sabe que vinha, não vinha, enfim, né? Não vou repetir aqui. Depois, quando chegaram, né, muitas pessoas, ficou uma divisão de opiniões. Uns amaram, outros odiavam, uns falavam que era idêntico, outros falavam que não tinha nada a ver. Os que eu recebi da inscrita foram muito bons, muito bons, é uma fixação excelente, é uma semelhança, assim, muito, muito grande. Então, eu não tive reclamação daqueles ali. Inclusive, o masculino, que é o contratipo do Armani Code, o masculino, é muito parecido com o masculino que o meu marido tem aí, mais parecido do que as pessoas que fazem contratipo fizeram. Então, eu falei, ai que bom, né? Que bom! Porque o masculino que alguns contratipos fazem não tinha nada a ver. Interessante, né? Fiquei contente. Então, a experiência que eu tive foi boa, mas a fixação deles, realmente, gente, é uma coisa de louco. Você tem que gostar do perfume, porque eles fixam absurdamente. Na minha pele foi assim. Mas é aquela tal história, dividiu opiniões. Então, tem que gostar do perfume, que nem ela que não gosta do Angel, né? Tem que gostar, porque ele fixa, ele vai assim irradiando e vai mesmo e não tem jeito. Ele apaga todos os outros perfumes. Uma pena, né, minha querida? Vamos ver esses dois que chegaram aí, o que que a gente fala deles, né? Um abração. No vídeo... Oh, maravilha! O meu Farway Royale da Avon. Oh, maravilha! Fernanda Garcia. Eu, eu, ei... Não entendi. Tá. Ah, tá. Ela não gostou, porque ela escreveu assim. Eu, hein? Pelo jeito, só na minha pele cheira mofo. Nossa, que ruim! Gente, sabe um? Que toda a maioria das pessoas gostam e que eu já vi. É... Nossa, é... Faz muito tempo já, né? Que a pessoa falou que cheirava a esponja de lava-louça, mofada, é... Que tinha esse cheiro nessa pessoa e que foi comprando as cegas, né? Porque todo mundo falava que era bom. O hipnotique poison. A pessoa falou que na pele dela ficou cheirando a... a esponja mofada, a esponja que lava-louça, aquela esponja mofada. E eu nunca tive essa sensação, né? E nunca mais ouvi ninguém falando. E aquilo ficou na minha cabeça. Nunca mais. As pessoas falam, não gosto, tenho cheiro enjoado, blá, 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 mas nunca ninguém associou. E agora venho aqui, olha, me lembrou. Que coisa! Cheira mofo. Fiquei tão decepcionada na minha pele, tenho a sensação que dormi em lençóis molhados, cacacá, mas é bem assim, mofo puro na minha pele. Que pena! Coisa de pele, coisa de olfato, né? Alguém sempre sorteado. Nesse caso, infelizmente, foi você, minha querida. Que pena! Mas assim, passa pra frente e pega um que você gosta, põe no lugar, né? E seja feliz com os outros. Não tem problema, não é mesmo? Um abração. Elayne Oliveira. Josinha linda! Ah, muito! Mandou sem que eu soubesse. Essa menina é arteira, faz surpresa, a gente fica sem saber. E olha, vou te contar, hein? É, um FBI danadinho. Um abração. No vídeo, ah, do Promesse da Primacial, gente, que maravilha, que maravilha, que maravilha. Adoro aquele perfume. Suellen Carneiro. Eu amei o Promesse, ah, mas ele é muito bom, né? Top! E também amei o 212 VIP similar, o mais parecido que eu comprei até hoje, ó. Olha que maravilha, gente! Aí, ó, tá vendo? Uma opinião aí a mais, pra quem ainda tem dúvida, não sabe, tem uma pessoa aí falando, né? Que bom! Eu amei o Promesse. Quanto a similaridade, não posso dizer, porque não conheci o original. Mas eu gosto dele por ele. Ai, que delícia, que delícia! Um abração, minha querida. Que é uma vó, Odinei. Gosto bastante da marca Amaca. Comprei quase todos da linha de 15ml. Na minha pele, fixação e similaridade compensaram muito. Tem youtuber que detona os perfumes Amaca, dizendo que são bombas sintéticas. Discordo totalmente. E minha pele fazem bonito. Melhor até que certos importados. Tá vendo? Aquilo que eu falei, divide opiniões. Depende da pele, depende do olfato, depende de muita coisa. Na minha pele, aqueles que eu experimentei não estavam sintéticos. Não foi ninguém da Amaca que mandou. Foi a minha escrita que mandou. Não estavam sintéticos. Eles fixavam bem. Olha, gente, maravilhosos. Não tive nenhuma queixa. Mas, nossa, foi assim. Foi igual a perfumers. Dividiu opiniões. Há quem amou e há quem detonou. Então, tudo depende do quê? Das sensações, das opiniões das pessoas. Vai, né? Das experiências, né? Vai se saber. Eu, até o momento, não tive o que reclamar. Tenho que testar esses dois agora, né? Que a filha tá lendo dos comentários. Vamos ver, né? Um abração. No vídeo, Kate Parfum da In The Box. Oba, vamos lá. Patrícia Avelar. Como é bom te ouvir. Ah, muito obrigada, minha querida. Muito obrigada, viu? Eu fico sem jeito. Muito obrigada. Esse Kate Parfum é maravilhoso. Quem quer um perfume bem presente, bem intenso, esse aí eu recomendo. Quem quer um pouquinho menos intenso, não tão restrito, existe outros aí, por exemplo, o do Queza, que é da Valentino Viegas, que é maravilhoso. E tem outros também, gente. Gosto bastante e acho um perfume excelente. Que fragrância gostosa. Como é gostoso. Gosto demais. Um abração, minha querida. Fabiana Murray. Adoro barulhinho. Eu tô vendendo os meus num precinho por serem usados. Amanhã eu posto todos. Ah, então, gente. A Fabiana Murray, ela, ó, ela tem Shopee. Deem uma olhadinha lá no Shopee que ela tem. Ela tem várias coisas. Não só perfume. Ela tem outras coisas também. Tem uma olhadinha lá. E ela tá vendendo os dela. E ela, quando ela fala que é precinho, é precinho mesmo, viu? Deem uma olhadinha lá. E se ela tá vendendo os dela porque tá usado, dêem uma olhada porque ela cuida direitinho, viu? Ela não deixa no sol. Ela deixa tudo bem arrumadinho. Os dela são bem conservados. Deem uma olhada lá, recomendo, viu? Um abração, minha querida. No vídeo... Top 3 perfumes Maracujá Brasil. Ai, que delícia. Essa noite eu passei o Figo Soleil. Amanheci cheirando Figo Soleil. Gente, que maravilha de perfume. Ai, que perfume gostoso. Ai, que delícia. Que delícia. Nossa, olha. Muito bom. Muito bom. Easy Cris. Bom dia, Cláudia. Flor de Lótus, Maracujá e Baunilha e o Favatom que chocolate quero conhecer. O limão deve ser bom também. São todos maravilhosos, minha querida. Gosto dessa casa. Gosto de todos que eu conheci ali. Não tem um, assim, pra falar se a fragrância não é boa. Todos são muito bons. Todos são gostosos, bem elaborados, bem feitos. Não são bombas. Alguns têm couro, que são aqueles que ficam mais. Esse Figo Soleil. Mas eles não são bombas de você chegar chegando e ocupando espaço. Mas alguns deles ficam mais com você. São muito gostosos. Muito. São experiências muito boas que a gente passa com eles, viu? Valem ser conhecidos. Gosto bastante. As pessoas não falam muito deles. Eu falo com muita alegria, porque são maravilhosos. Gosto dessa casa. Respeito demais. Respeito muito. Entrem lá no site. Eles têm coisas muito boas. Têm tamanhos menores também, pra quem quiser conhecer. Porque o frasco deles é aquela garrafinha de 100 ml. E olha, gente, que delícia. Que delícia. Daqueles que a gente gosta de reaplicar. Alguns deles a gente gosta. Todos, né? Tem alguns que não precisa. Alguns têm que reaplicar. São muito gostosos. Muito bons mesmo. Nós aqui temos cupom, gente. Não ganho nada com cupom. Já falei isso, tá? Tem uma lenda aí que porque tem cupom a gente ganha. Não é isso não, viu? Eu tenho cupom de desconto porque eu gosto muito dessa casa. Você escreve lá perfume nosso, tudo junto em maiúsculo. E você tem 10% de desconto na sua compra. É o aval que eu estou dando de ser um perfume de qualidade, fragrâncias gostosas, diferenciadas, muito boas. Comprem lá que vocês vão gostar, viu? Ai, são muito gostosos. Um abração, viu? Rosa Stachewski. Já esperando a resenha desses bonitinhos. Queremos comparações com os que você tivesse em sericídio, kkk. Beijão carinhoso. Sim, vou fazer. Vou fazer sim, viu? Pode deixar que eu faço. Um abração, minha querida. Ah, no vídeo... Opa, peraí que pulou. Parte 187. Nossa, eu respondendo 187, gente? Olha que... Ai, 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 peraí que pulou de novo. Hoje tá demais, né? Vamos lá. Aquavibes, Avon. Depois eu vou achar aquela parte 187, ele que pulou. João Henrique. Ótima explicação. Parabéns. Ah, meu querido, muito obrigada. Muito obrigada, um vídeo que não foi assim tão visto, né? E você foi lá, olhou, garimpou. Muito obrigada por ter ido lá olhar, viu? Muito obrigada mesmo. Um abração pra você. Fico muito honrada. Quem cutuca lá os vídeos antigos... Não só ainda é tão antigo assim, mas foi um vídeo pouco visto, né? Eu fico muito honrada. Quem quiser cutucar lá, cavucar, eu vou deixar o link aqui, tá bom? Vou deixar aqui. Claudinha Flix. É, o Claudinha Flix. Um abração, meu querido. Muito obrigada. Ana Paula Oliveira Box. Eu gostei dos perfumes da Amaca. Tenho 10 e 3 vendi por questão de gosto olfativo mesmo. Em mim, fixaram demais e não achei sintéticos. No entanto, eu comprei o Gucci Bambu por causa do contratipo dessa marca que amei. Ah, tá vendo? Olha aí, gente. Tá vendo? Tem sempre, né? Aí, ó. Aí vai depender da experiência na pele da pessoa. É isso que eu posso falar. Vai depender da experiência na pele. Porque, né? Você vê quanta gente elogiando? Pois é. E aquele avô lá que toda a maioria das pessoas ama uma moça sentir o cheiro de mofo, né? Que coisa. É, então. Eu sou... Tem que depender. Depende da pele. Você pega, sim, todas as diretrizes, mas quem vai dar a lei da coisa, pele e olfato. Não tem jeito. Ai, lá. Vamos ver. Meus por blanca. Dai. Qual o meu preferido? Dai por blanca. Que delícia. Que maravilha. Vivem Sobreira Soleira. Amo o dia e o noite. E é um perfume com um valor incrivelmente vantajoso. Amo demais. Concordo plenamente. São maravilhosos. O preço compensa demais. Custo-benefício, assim, ó. Sem discutir. São demais, né, minha querida? Que linha maravilhosa. Gosto de todos. Gosto de todos. Foi difícil escolher um assim, sabe? E esse por blanca, o tradicional, que no caso o dia que ela colocou, pra essa época do ano ele tá mais gostoso ainda, gente. Ah, que maravilha. Que maravilha. Ai, amei. Um abração, minha querida. Valéria Hein. Acertou de primeira pra Ademfield e Andiris. E a Josinha respondeu. Esse nariz é encrenqueiro e atualmente experiente. Cheirão acertou. Tava impregnado de Angel, gente. Tava impregnado de Angel. Mas eu falei, ué, tá lembrando. Mas enfim, né? Vamos fazer os testes pra um sincericídio interessante. Vamos lá. Um abração, minhas duas. No vídeo Top 6 Perfumes Amadeirados Femininos. Ah, tá. Aquele que tá lá na aba Comunidade. Acrescentei mais um lá na aba Comunidade, gente. Tá? Tem um novo lá. Deem uma olhadinha, viu? Adriana Pugliese. Boa noite, Claudinha. Você deu uma aula mesmo. Parabéns. Ai, minha querida. Muito obrigada. Adorei. Abraços perfumados pra você e Claudietes. Ai, pra todos aí, gente. Todos muito, muito, muito abraçados, viu? Um abração pra você, minha querida. Gabriela Andes. Todas as fragrâncias dessa marca ficam absurdamente sintéticas na minha pele. Olha lá. Não deu de jeito nenhum. Excesso de químicos. Tá vendo? Olha lá. Tem coisas, gente, que não sei. É pele. É... A gente não tem como explicar. Né? É pele. É olfato. É... Enfim, né? Ainda bem que tem gente que gosta. Né? Tem sempre um contraponto aí. Então, não sei explicar. Um abração. No vídeo... Maracujá Brasil para o verão. Docinhos para o verão e nem precisa ser formiguinha. Ah, aqueles docinhos que servem para o verão, mas não precisa ser extremamente doce. Não precisa ser uma pessoa formiguinha para usar, tá? Lembro, entendi. Gata Garota 37. Esperando sobrar um dinheirinho para conhecer essa casa. Super interessada neles. Maravilhosa, viu? Compre, porque é muito gostoso. Não só os docinhos, mas os outros. Flor de Lótus e Rosas. Esse figo soleio. Gente, são maravilhosos. Ai, que delícia. Que delícia. Amo demais. Um abração, minha querida. Aqui é a Jupira. Aplaudindo a Josi. Ah, que linda. Aplausos para ela mesmo. Easy Cris. Boa noite, Claudietes. Beijos. Boa noite, Cláudia. Boa noite para você também, minha querida. E vamos para a Easy Cris aqui, ó. Bom dia. Ela falou boa noite, né? Aqui é bom dia. Bom dia, Cláudia. Estou curiosa no Flor de Lótus e Rosas. Oh, maravilha de perfume. Um cheiro de sabonete com toquezinho vintage. Muito, muito leve. Muito gostoso. Mas não é um sabonete ardido, não. Uma coisa discreta, gostosa. Fava Tomp chocolate, o maracujá e baunilha. Esses perfumes não são muito comentados. Por que será? Não sei, minha querida. Eles têm qualidade. Sabe? São feitos com muito cuidado. São gostosos. Têm uma fragrância diferenciada. E não são comentados. Eu não sei por quê, viu? Não sei. Não entendo também. Deveriam ser mais comentados. Deveriam ser mais divulgados. Eu tento fazer a minha parte. Porque eu gosto dessa casa. Eu confio. E, sabe? Eu uso. E, sabe? Não tem porquê não ser comentado. Enfim, vamos fazer o quê, né? Não caiu no gosto popular? Também não sei porquê. São especulações. Porque não é possível. Uma casa excelente. Excelente. Talvez seja porque eles não sejam bombásticos. E tem gente que só quer perfume bombástico. Talvez seja isso, né? Um abração. Eles são elegantes demais. Um abração, minha querida. Raby. Aê, chegadinha. Coisa boa. Rumo aos 20 mil sem freio. Hashtag volta Julinho. E a José respondeu. Hashtag volta logo correndo ligeiro. Se Deus quiser, Julinho. Sem freio. Sem freio. Sem freio. Sem freio. Aqui, agora vamos ver se eu consigo pegar aquele lá que pulou. Peraí. Vamos ver. Cento, é o cento e oitenta e sete. Isso. Nossa, antiguinho, hein? Veio aqui. Por que será que veio? Tânia Mota. Cláudia, minha filha está experimentando o Nina de Nina Hit. E comentou que ele seria o perfume da Branca de Neve por sua maçã deliciosa. Queria sugerir um vídeo com perfumes da princesa da Disney. Beijão. Eu fiz. Eu fiz. É um vídeo antigo, gente. Por que será, né? Por que será que voltou? Alguém deve ter puxado ele aqui. Num comentário recente. Vamos ver. Eu fiz, né? E aí tem a Rosândia falando que a sugestão foi maravilhosa. E a Simone Martinez. Verdade. Comprei o insensatez por saudades dele, mas é mesmo o espírito dele de dez anos, no mínimo, atrás. Peraí. Verdade. Comprei o insensatez por saudades dele, mas é mesmo o espírito dele de dez anos, no mínimo, atrás de morte. Morte? Porém, paguei baratinho numa promoção. Ele e o Aqua Fresca, que ainda bem dura um pouco mais. Que triste. Tantos lindos da Dona Botica viraram espíritos. Ah, entendi. Aqueles perfumes que não duram. Gente, comprem aquele da Josinha, o Fitoderme. Comprem a Fitoderme dela. O Sensual, que é igual o insensatez, lembra bastante. E o Adorada, que lembra muito o Aqua Fresca e tem uma performance muito melhor. Olha, vocês estão perdendo tempo. E o preço tá excelente. O link da Josinha tá aí embaixo. Entrem lá e esbaldem-se. Preço muito melhor, viu? Um abração. Naelle e Valéria. Olá, Claudinho e Claudiettes. Estou ansiosa para que fale do Moulier. Comprei como inspirado no Prada Infusion Dires. Não tenho Prada, mas gostei bastante desse Amaca. Minha sobrinha disse que tem cheiro de pano úmido com lustramóveis. Nossa, fiquei com cara de paisagem. Pensei, tenho gosto estranho pra perfumes. Gosto do Sam e a Omo. Mas adoro Lolita Olimpica. Tinha esse... Eu Fresh. Ou Fresh. Estou querendo me jogar nos perfumes mais invernais. Daí comprei Black Orchid. Da Primacial. Achei que tem cheiro de remédio. Gostei do Alien, White Patchouli, Narciso Rodrigues For Hair. Do Idoli e do La Noite Tresor. Gosto bastante dos perfumes da Primacial. Os da Amaca, São Ford e se fixam bem também. Penso que estou abrindo meu leque para outros perfumes. Pois acabava voltando para o Eternity da Calvin Klein. Agradeço a sua alegria, seu carinho e respeito com tudo e com todos. Muito grata, rumo aos 20 mil, facinho, facinho. E a Fabiana Fernandes respondeu. Oi, Naelle. Eu também tenho tentado abrir meus horizontes perfumísticos. E a Josi. Facinho, facinho, na ladeira, sem freio de mão. Cacá, cacá, cacá. Pois é, né, gente? Não sei, né? Tem gente que a gente sente um cheiro gostoso na pele e outras pessoas não. E tem gente que na outra pessoa fica um cheiro bom e na pele da gente não. Então é aquilo. Se a gente gosta, vamos usar, né? E é que bom que você está abrindo o seu leque. É muito interessante a gente gostar de outras coisas. Vai evoluindo o olfato. É bom. É bom assim. Vai sim. Vai abrindo o seu leque. Vai tendo aí experiências novas. Isso é muito interessante. Muito interessante e é melhor pra você. É bem melhor. Você vai conhecendo outras coisas. A gente sempre tem aquele que a gente volta ou aquele estilo que a gente volta pra ele. Porque é aquele da essência. É aquele da nossa história. Mas outros vão fazendo a sua história também. Vão sendo tijolinhos que vão te construindo junto com você, né? Então é bom, minha querida. Amplia aí que você vai ter uma mansão logo, logo. É. Tá bom? Um abração a nossa sobrinha também, né? A Josinha. Marido, marido. Eba! O marido agora é nosso locutor oficial. Família, saudades da Bárbara. Amo todos. Ah, uma época que você não estava vindo. Não lembro por quê. Acho que você estava com um probleminha. É verdade. É verdade. Mas tá aqui, gente. Eu já voltei. Tá aqui. Isso. Um abração, minha querida. Dani Vieira. Oi. Não tenho preconceito contra nenhum contratipo. Até compro pra testar. Mas a Maca não tem condição. Eu acho eles grosseiros e muito oleosos. Tenho alguns mais. Vou rir pela casa porque eu uso. Infelizmente, não dá. E a Josinha respondeu. Eu também tinha esse pensamento. Porém, notei que pela minha experiência com alguns, uns são bons, outros nem tanto e outros são péssimos. Ah, então, olha lá. Tá vendo? Tá vendo, gente? É aquilo que eu falo. Às vezes, tem gente que comprou aquele que na pele da pessoa ficou oleoso. Ah, tá vendo só? Eu não conheço todos. Vamos ver esses daí, né? Como é que vão ficar. Não testei ainda. Tô testando outras coisas. Tô testando bastante coisas assim que mais adiante vocês vão ficar sabendo. É, gente. Depende, né? Vamos ver, né? Um abração. A Izzy. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Roberto. Um abraço aos dois. Abraço a todas as Claudietes. E os Claudietes também. Aí veio a Helena Pacheco. Bom dia, Fabiana Fernandes. Bom dia. Boa tarde, minha linda. Ai, que lindos. Um abração. E tem a Helena Pacheco aqui, ó. Bom dia, Claudinha. Acha um barato quando o marido faz a sonoplastia dos comentários e fala das figurinhas também. E ela colocou coração, baleia, lacinho e outros coraçõezinhos. É, sim. Baleia. Um abração, minha querida. Tudo de bom pra você, viu? Josinha. Claudinha, sua linda. Esses produtos não tem na minha lojinha. Mas se alguém quiser recomendar, estou à disposição no chat da lojinha MartaStore83. Beijos a todos. Ah, não tem. É que eu falei que ela estava vendendo na loja dela. É isso. Não tem. Não tem amaca na loja dela. Ah, mas então. Mas, ó lá. Se quiser, fala com ela. Josinha, arranja tudo. MartaStore83. Gente, é o nome da loja dela, tá? Eu sempre falo lá na loja da Josinha no link que tem aqui embaixo. Olhem lá, conversam com ela que ela arranja pra vocês. E isso daí... Isso daí é o FBI, gente. FBI de tudo. Acha tudo. E arranja tudo pra vocês, tá bom? Que bom você ter me avisado, minha querida. Mas, ah, eu faço e achar. Eu faço e achar e se achar, vira a venda. Um abração. Alguém gel. Tomando café, vendo mais um vídeo maravilhoso da Claudinha Flix. Oh, minha querida. Um abração. Muito obrigada por trazer, assim, tanto carinho junto, viu? Muito obrigada, viu? Aline, o perfume de esmeralda. Eu tenho esse mulier Prada em fio jandires. Adoro ele. Ah, eu espero adorar bastante. Espero que seja parecido. Pra poder, assim, muitas pessoas terem um Prada em fusão de iris pra chamar de seu também. Ah, eu quero que muita gente conheça, tenha. Porque o Prada tá muito caro e não tá certo isso, só alguns poderem ter, não. Tem que, muita gente tem que ter. Um abração. Isabela Pimentel. Bom dia, queridos perfumados. Claudinha, faz um Claudinha. Responde com o marido e a Bárbara. Os três queridos perfumados. Nós já fizemos. Acho que foi. É, nós já fizemos. Fizemos sim. Eu não lembro se foi. É, deve ter sido depois disso pra ela ter pedido. Mas já fizemos sim, viu? Dá uma olhadinha. Aí agora eu não lembro quais são. Porque são tantos e já tá no 318. Isso aqui vai ser o 318. Esse é o cento e pouco que a gente tá lendo. Ah, nossa. Fizemos sim, minha querida. Mas foi boa ideia, viu? Foi boa ideia. Ai, um abração, minha querida. Valesca Torres. Graças, Josinha. E ela respondeu. Por nada, Valesca. Beijos, linda. Nossa, mas o pessoal aqui tá poliglota. Tá uma coisa assim. Que esse canal tá muito chique. Oi, gente. Já não chega a falar o grito cearense. Já não chega, né? Agora vem... Vocês são demais. Vocês levam esse canal um no outro patamar, viu? Poxa. Um abração. A Deise, menina arteira. Casal Ode Bonito. Tem Ode Toilete, Ode Parfum. Esse é o Ode Bonito. Ode Contado. Oh, minha querida. Ai. Muito obrigada, minha querida. E a Fabiana Fernandes escreveu. Muito bom, Deise. Kakaká. E aplaudiu. E a Deise. Você também é uma inscrita linda. Ah, é só o mesmo. Todas são muito maravilhosas. Adoro. Um abração. Márcia de Fátima. Como se chama a loja da Josinha no Shopping? Obrigada. E a Valesca respondeu. Boa tarde, Márcia. Tem no comentário fixo. E a Márcia. Muito obrigada, querida. Vou dar uma passada por lá. E a Josinha. Oi, Márcia. Chama a Marta Store 83. Esses dois eu ainda não vendo. Mas quem quiser encomendar, fique à vontade. Estou à disposição no chat da lojinha. E a Fabiana. Eu vendo o tem na minha lojinha. A Josinha. Eu vi seu comentário, Flor. Amanhã eu já estarei de olho. E a Fabiana Murray. Pode olhar. Tá no ar. A Fabiana Murray tem. Tá vendo? As duas tem Shopping, viu, gente? As duas tem Shopping. Deem uma olhadinha lá. O que uma tem, outra não tem. Se complementa. E é tudo uma beleza. Um abração. Isabela Pimentel. Pessoal, qual o site da Tia Rê? Então, gente. É tiareperfumes.com.br. A Camila Ferretti respondeu. E a Isabela. Obrigada. Você tem algum dessa marca pra me indicar? E ela respondeu. Tenho sim. O Jardim de Ceregeira é excelente. Se você gostar de docinho, tem o Mangourmet. Que é uma manga deliciosa. E a Isabela respondeu. Obrigada. Sim, gente. São muito gostosos. O site dela tava fora do ar uns tempos aí. Ela tava inativa. Parece que voltou. Não estou sabendo. Foi comentários aqui que me disseram. Ela não me falou nada. Que não temos parceria, nada. Só tô falando porque é aqueles que ela me mandou aquela vez. Gostei. E ela ficou de me mandar mais. E não mandou, não. Mas aqueles que eu tenho lá são muito gostosos. E esse site aí. Tia Rê. Como é que é? Tia Rê. Perfumes.com.br. Viu? Um abração pra todos. A Márcia de Fátima. Chegadinha também amo. Ah, maravilhoso, né? E todo mundo fica sabendo das coisas. Um abração. Viviane Santiago. Claudinha, é muito amor e respeito que envolve esse canal. Você merece. Muito obrigada, minha querida. Rumo aos 20 mil agora, que na época era oito, né? Me emocionei aqui. Beijos a todos os cheirosos desse canal maravilhoso. Beijos, Claudinha. Ela colocou todos os carinhos aqui. Ela colocou Itália Brasil. Ai, maravilhosa. Maravilhosa. Um abração. E a Viviane também. Ah, lá. Claudinha 20 mil. CDD amo. Ah, maravilhosa. Um abraço. A Zuleika. Amiga, a palavra carnaval já me dá repios. KKK. Não gosto dessa época, dessa festa que antigamente era melhor. O carnaval de muitos e muitos anos atrás era muito familiar, inocente. Eu via os pais levando seus filhos pra pularem o carnaval nos clubes, nas casas, de festas, etc. Hoje em dia é uma festa associada à libertinagem, à irresponsabilidade, à bagunça, sem freio, sem respeito. Aqui no litoral é só sujeira e desrespeito com quem mora aqui. Não gosto mesmo. Minha família inteira foge. Só não vamos viajar por causa dessa pandemia. E minha mãe que é idosa. E eu vendo aqui que as pessoas não gostaram nem do perfume com esse nome carnaval. O perfume é gostoso. A performance dele na minha pele que não foi boa. Ah, agora perfume chamado Doce Jardim de Ana. Nossa, que homenagem linda. Que carinho bom demais. Olha aí, gente. O cheiro de vó. Pois é, né, minha querida? O cheiro de vó. Ah, né, gente? Eu falo. A vó desse pessoal aí deve ter sido uma pessoa muito mal cheirosa, viu? Beijão, lindezas e paz profunda nos corações. Ah, e você também, minha querida. Um abração. Acabou. Acabou, hein? Então, deixa eu continuar o meu aqui, né? A Jupira. Cacacá, essa Lídia é demais. Não dou conta. Um abração e bom dia. E a Gata Gateira. Gata Garota 37. Também acho. Cacacá. E a Jupira. Claudio, engraçado. Pra mim não está aparecendo o site das parcerias. Ah, naquela época que estava dando problema, né? Mas já deu certo, né, gente? Priscila Lins. Claudinha, estou na saga para achar algum contratipo do meu amado Lilac Love da Muage. Bem que alguma empresa parceira poderia fazer, né, amiga? Fica a dica. Pois é, minha querida. Já passei esse seu pedido para alguém, tá? Vamos ver se alguém faz, né? Fênix Eterna, né? Mandando um beijo ali. A Jupira falando. Poxa, que mensagem linda, Josiane. Parabéns. Amei. A Renata T. Bom dia, amiga. As embalagens da Febo são primorosas, mas a qualidade de fixação e projeção é lamentável. São caros e é performance zero. Comprei uns oito em promoção e todos são assim. Inclusive o Timur. Estou usando no meu foguinho. Ele nem se incomoda. Deixei de castigo por oito meses e continuo me decepcionando. Não arriscarei mais nessa casa. Beijos mil. Que pena, né, minha querida? E eu tenho uns que são tão bons. Nossa. Só não deu certo esse. Jaque Morena Flor. Bom dia, lindona. Acordei hoje com o café e o celular na mão. Só para ver esses vídeos seus. Muito obrigada pelo carinho. Hoje está um calor aqui e já acordei com o meu Elixir da Avon. E comprei ontem meu Shakira da Jequiti. Pensa no perfume gostoso. Mas depois virou um Ode Fantasma. Sumiu pela manhã. Que pena. Mas vou ver como ele fica após ele ficar bem reservado por alguns meses. Isso mesmo. Quem sabe melhora, né? Amei seus girassóis. Beijos e rumo aos oito mil. Muito obrigada, minha querida. Muito obrigada. Eu vou parar por aqui, gente. Então, depois eu continuo de onde eu parei, tá bom? Um abraço para todo mundo. E até o próximo vídeo do canal. Perfume nosso de cada dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.